Música Fala aí galera, hoje eu vou jogar aqui uma missão de um dos jogos mais esperados do ano aí, Battlefield 3 Eu já tinha feito o vídeo da beta multiplayer e hoje eu vou mostrar aqui uma missão da campanha pra vocês Então o jogo roda aí com a Frostbite 2, que é o novo motor gráfico da EA E eu vou mostrar pra vocês o jogo, tá muito bom o jogo Eu ia fazer primeiras impressões, mas tem muito vídeo no Youtube com primeiras impressões Então eu resolvi jogar a campanha inteira quase e fazer um vídeo de uma missão mais pra frente Então eu vou colocar aqui a missão Então essas são as missões que eu já joguei, ainda faltam duas missões além dessas que eu já fiz Pra terminar o jogo E eu não terminei o jogo ainda porque não deu tempo, mas eu vou mostrar essa missão aqui, a Night Shift Que é muito legal É uma das missões, assim, de todas, assim, essa aqui foi a que teve mais coisa legal, assim Eu gostei bastante dessa missão E eu vou mostrar pra vocês Eu ainda não terminei o jogo, não sei o final da história E eu também não vou ficar entrando muito em história aqui nesse vídeo Porque essa história, se eu começar a contar Eu vou estragar quem não jogou Eu vou estragar completamente o jogo pra quem não jogou Mas o único negócio que eu vou falar é que é o mesmo esquema do Black Cops Eles estão fazendo um interrogatório em cima desse sargento aí, o Blackburn E você vai jogar missões, assim, que esse sargento passou aí Lá no Iraque, lá no Oriente Médio No Iraque não, no Irã, desculpa Então, aqui eles estão interrogando Cara, eu tenho que esperar esse vídeo passar E nessa missão aqui, Night Shift, a gente vai Derrubar um dos caras maus Então, não vai ser spoiler dessa missão Eu só vou mostrar ela mesmo Pra mostrar os gráficos, a jogabilidade, como é que tá o jogo Mas eu vou tentar falar o mínimo da história possível Claro, que se você assistir e não jogou essa missão ainda Você vai descobrir o que vai acontecer no final, né? Mas tudo bem Então, vocês podem ver que as cutscenes são boas É muito legal a história Eu tô louco pra... Porque me falaram que nas duas últimas missões Você descobre realmente o que aconteceu na história Então, a história tá meio confusa ainda pra mim Mas acho que, depois dessas duas últimas missões O jogo deve ficar... Deve completar, hein? Então, vamos pra missão aqui, Night Shift Nessa missão aqui, a gente vai ter que derrubar Um dos caras maus do jogo Então, olha o Bashir Que é um árabe A gente vai ter que derrotar ele A gente tá no Irã, em Terã, capital do Irã O arma de Nejah deve estar muito feliz com esse jogo, né? Mas tudo bem Então, é uma missão de sniper Ah, mas não vai ter tiroteio Vai ter tiroteio No final da missão vai Mas aqui no começo a gente vai jogar de sniper Então, vocês podem ver aí a cidade O gráfico tá muito bom do jogo No PC tá muito legal Agora eu tenho que destruir ali Umas lâmpadas naquele estacionamento Que são bem chatas Essa sniper, ela tem um infravermelho aí Uma lente verde Isso que é bem legal Dá pra você ver As partes quentes mais claras Então, onde tá iluminado ali Tá bem clarinho aqui na mira Eu sou muito vesgo de sniper Vocês podem perceber Não, não, até que eu jogo bem de sniper Não sou tão ruim Aqui no PC eu não sou tão telegação assim Então, agora a gente Acertou o perímetro ali Pro pessoal da marinha entrar Então eles vão Olha lá O avião vai vir descarregar os soldados ali Então a gente vai fazer suporte nessa missão aqui Eu resolvi mostrar essa daqui Porque essa aqui tem muita coisa legal Dá pra ver os gráficos Dá pra ver a jogabilidade Com todas as armas praticamente Então é bem legal Aqui ó Ali tá a galera descendo Essa missão aqui é um pouquinho longa Talvez o vídeo fique um pouco grande Mas ela é bem legal Eu achei essa aqui a melhor do jogo até agora Aqui tem mais coisa pra fazer Isso que eu achei muito legal Mas infelizmente a campanha do jogo é muito pequena Então vocês viram lá Eu tinha Eu acho que eu tô com umas 10 missões aí O jogo acho que tem 12 ou 13 missões O jogo é bem pequenininho mesmo Eu esperava mais do jogo Tipo, em duração assim Eu esperava que ia ter mais missões Eu achei que até que o Battlefield Bad Company 2 foi maior Esse aqui Esse aqui eu terminei muito rápido Bom, tô terminando né Faltam duas missões Mas as duas missões os caras falaram que é muito rápido Dessas duas aí que faltam Então vamos dar suporte pra galera Os babuquinhos indo Tem que ficar prestando muita atenção no rádio aqui Ó lá Eles acharam um soldado inimigo aqui Eu tenho que achar ele Ó lá, ele tá ali Eu tenho que derrubar ele Vamos lá Já foi pro saco Tem que ser bem rápido nessa missão Você não pode ficar moscando muito Então você já viu o cara Já mata ele Agora enquanto a galera vai pela rua ali A gente vai sair fora Agora a gente vai começar a movimentar um pouquinho Então ó que visão bonita da cidade A cidade tá meio destruída né Por causa da guerra Mas tá bem legal Agora a gente vai fazer um rapelzinho aqui Ó que legal essa parte É, hoje também a gente vai assistir lá embaixo Vamos lá Então O gráfico tá muito bom Nessa missão aqui tá chovendo Dá pra vocês verem certinho aí E eu tô rodando no ultra gente No gráfico máximo Tá de boa pra rodar Teve aquelas coisas Eu tô jogando no PC né Teve aquelas coisas que Ah, só vai rodar com uma GTX 580 Não sei o que Mas velho Na minha raid eu não tô rodando No ultra tô tranquilo Em 720p Esse negócio aí que o computador ia ter que ser master foda Pra rodar é mentira Porque tá rodando de boa o jogo Então Ele vai me ajudar aqui a subir Vamos lá Então ó O jogo tá muito bem feito Tá legal São várias coisinhas Que você tem que fazer No meio da missão Deixa o jogo Muito legal Vamos dar uma olhadinha Tem que esperar Que os carros passarem Ó lá Tem um maluco ali Eu tenho que matar ele ó Vamos minar na cabeça Certinho ó Block É Vamos devagarinho 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 Ó lá Agora os soldados vão passar ali A gente vai deixar eles passar Não é bom atirar É só acompanhar A gente vai ter que fazer tudo Na espreita Por isso essa missão aqui é legal A gente mata o mínimo De caras possíveis Ó Os soldados e inimigos Estão indo pra lá E a gente vai pra cá Ó tudo destruído aqui Olha Tá tudo ferrado Essa cidade Vou subir aqui a escadinha Tem que deixar o cara aí primeiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Assim motivação Assim as duas primeiras missões do jogo São bem motivantes São bem legais Acho que são até mais legais Que essa daqui Só que as duas primeiras missões do jogo Só que as duas primeiras missões no youtube tem muita gente que mostrou Então acho que meu fazer primeiras impressões todo mundo já viu Acho que é besteira até Ó que legal que tem dois caras ali no fundo Vou dar um tiro e vou matar os dois Quer ver? Dei um tiro e dois morreu Adoro sniper Então eu vou resolver mostrar essa daqui Porque essa missão aqui é legal E a primeira missão é muito boa também Mas muita gente já mostrou Então Vamos mostrar logo o que a galera não viu A galera passou E agora a gente vai se mandar de novo É uma missão que tem que ter muita calma Muita calma Então vamos lá Descendo, descendo, descendo Agora a gente vai se encontrar com os caras Vamos lá Com a galera que a gente ajudou Tá vindo um caminhão ali Melhor ficar aqui com o maluco Pra não falhar a missão É sempre bom acompanhar o cara que eles te mandam seguir no jogo Sempre tem um cara lá com uma Com uma Assim, numa missão que tem bastante gente assim Jogando ao mesmo tempo Tipo, tem vários amigos seus jogando Sempre tem um que tem follow em cima assim Escrito Esse simbolozinho em cima da cabeça do cara Escrito follow Sempre segue esse cara As vezes você segue a galera assim E acaba falhando a missão Por N motivos O jogo é meio louco as vezes Então vamos lá Agora aqui a gente tem que ir com calma A gente vai passar no lugar aqui que tem um soldado Nossa, a gente vai ter que matar eles Vamos devagarinho Devagarinho Agora eu vou pegar ele na faquinha Então vamos devagarinho aqui E ele vai morrer Eu morri Ué O que foi isso? Ué Eu não entendi ainda Eu morri Acho que eu levei um tiro Da onde? Eu não sei Só sei que eu levei um tiro Nossa, velho Que dorgas Caramba Eu nunca tinha morrido nessa Eu não morri nessa parte Eu fui de boa Que doideira Ah, agora sim eu peguei o cara Pô, eu morri da onde, velho Simplesmente eu caí morto Que doideira, cara Mas bom, vamos matar o cara aqui Nada violento, né Alright Vamos lá Olha lá, a galera chegou Agora eu vou começar a atirar em mim Então você corra para as colinas Porque não tem muito o que fazer Agora eu vou começar a atirar Que nem louco, né, gente Ah, sai correndo Sai correndo Não para para tentar atirar neles, não Sai correndo que nem louco A gente vai se meter ali no esgoto Aí ele vai plantar uma bomba ali Para bloquear a passagem Olha lá, ele plantou a bomba Vamos lá Olha lá Só deixa eu ver aqui se vai explodir A galera vai tentar vir atrás da gente Mas, bum A gente bloqueia a passagem E vai embora Oh, que ninja, hein Agora vamos lá Vamos lá que a gente já está bem perto da nossa equipe Lá que a gente tem que ajudar Olha lá, os soldados estão procurando a gente A gente é mais esperto que os outros soldados O gráfico de iluminação está muito legal Muito bom Essas missões noturnas são demais no jogo Você joga e você fica Uau Que legal Bom, agora vamos para o tiroteio Eu tenho outra arma aqui Mas eu vou matar os caras de sniper E eles já me viram Então vamos começar a matar a galera Matei um, matei dois Matei dois Errei o terceiro Matei três Quatro Onde estão os outros vagabundos Cinco Seis eu errei Seis eu errei de novo Seis Sete Acabou Viu que fácil Muito fácil Jogando normal o jogo é muito fácil Acho que era bom até jogar no hard Porque no hard não é tão difícil Mas é um desafio melhor O normal é muito fácil Do jogo Vocês estão vendo Eu estou matando fácil Então o jogo é muito idiota Se eu consigo Vocês fazem muito melhor Garanto Bom, vamos lá Tá bom, meu filho Para de falar Vai logo Vamos se preparar Ah, aqui a gente chegou na sala Que teve uma execução De um soldado americano Que apareceu lá no interrogatório No começo do vídeo Eu não vou falar muito sobre isso Não vou dar spoiler Mas aqui é o lugar A gente achou Que a gente estava procurando Nessa missão Agora a gente vai atrás do cara lá Do árabe maluco Tentar pegar ele Agora a gente vai ficar falando Um pouco no rádio aí Mas a gente vai poder Curtir aqui a visão da cidade Olha que bonitinho Essa missão é bem escura mesmo Mas quando você joga assim Você vê como é legal Você sente assim Que você está no ambiente Ah, é muito legal Muito bom A campanha do jogo Está muito boa Está muito boa mesmo Eu gostei muito mais Dessa campanha Do que do Bad Company 2 Achei essa campanha demais É que eu assim Eu não me ligo muito Para multiplayer Gente Para esses jogos De FPS novos Assim Eu não ligo muito Para multiplayer Mas a campanha Para mim tem que estar Legal Ah, dá para fazer um bug Aqui com a arma Que legal Que nem idiota Então para mim O importante mesmo É a campanha E essa campanha Está muito legal Claro que eu não sei Se vai superar o Modern Warfare 3 Porque o Modern Warfare Sempre é muito legal A campanha do Modern Warfare Sempre é divertida Então só resta Superar o Modern Warfare 3 Para saber qual campanha Mais divertida Agora vai chegar a galera aqui Eu vou começar a atirar Morreu um já Ali eu acho que foi Sei lá Vixe, sei lá Aqui nessa parte Não tem muito o que fazer É só você mirar nas luzes E torcer para eles deitar É muito escura essa parte Muito, muito escura É só atirar nas lâmpadas As lâmpadas que são a arma dos caras Ah, miserável Aparece aí, negão Vamos Aê, morreu Aê, morreu Ai, granada Granada, granada, granada Uh Aí, matamos Beleza Vambora Aqui tem umas armas Mas vou continuar com essa daqui Que essa daqui é muito boa Então vambora Agora eu acho que a gente vai se reagrupar Com os malucos que a gente ajudou no começo E vamos lá Chegamos aqui O sargento chato Sargento não, capitão A gente é sargento Bom, então vamos entrar aqui Nesse shopping todo destruído Agora a gente vai atrás dos caras Então vamos lá Estamos chegando perto do lugar que a gente tem que capturar o cara Hum Desçam, amiguinhos Desçam Desçam Olha que a gente tem que vir por aqui Vamos Ah, não, não, não Me confundi Me confundi Me confundi É pra lá mesmo Lá, 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 lá Depois vocês vão descobrir por que eu me confundi Vamos, vamos embora Vamos embora, negado Vamos embora, vamos Vamos, vamos Abre aí a porta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, amiguinho Filha indiana Lá, 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 lá Vamos Parece um monte de cara cagado andando em fila, cara Todo mundo andando assim Meio retraído, sabe Tô cagado Tô cagado Tô cagado Bom, eles vão entrar pra essa porta A gente vai de suporte de novo Que eles vão lá capturar o cara A gente vai ficar de sniper de novo Ai, tá bom, meu filho Vai logo Vamos Que o vídeo tá correndo aí Então a galera vai morrer de sono Vamos Vamos, amiguinho Só Mescadinha Só uma mescadinha A galera entrou ali, ó Tchau, amiguinhos Vamos, vamos lá E a gente vai por aqui Aê Chegamos aqui no lugar de sniping Vamos lá Vamos escolher aqui um lugar legal Agora dá pra deitar Ó, que legal A gente vai ter que dar cobertura ali embaixo A galera descendo ali Ó lá, tem um Ixi, tem um soldado ali Ih, errei Ih, errei Ih, errei Ih, errei Ih, malandro Ai, matei Ó, vocês veem que se você tira a mira da sniper Você não enxerga nada, cara O gráfico de chuva tá muito bom Tá embaçando demais A visão A gente fez uma Eu fiz uma caca ali Que era pra ter matado o cara só com um tiro Mas tudo bem Bom, a galera vai começar a invadir ali Vai achar Vai chegar ali um caminhão Mas vão deixar passar o caminhão O cara que a gente tem que capturar tá nesse prédio aí da frente Então a gente vai ter que esperar os caras invadirem Capturarem ele E a gente vai Extrair ele daí E o resto eu não vou contar Porque senão vai estragar a história Então Vai, meus amiguinhos Entrem aí Agora a gente vai ter que defender os caras Agora vai chegar Muito caras Muito, muitos Soldados Então vai começar por ali Já deitei um Agora eles vão chegar por ali Ih, errei o segundo Vamos contar Dois Três Uh Quatro Acabou? Tem um cara ali em cima Merda Ah, errei Ixi, esse cara vai subir lá no telhado Ah, deixa Um cara morreu É, mandou eu procurar ali em cima Deixa eu ver Esse foi o quinto Tem que esperar Tem que esperar as ordens Ah, errei Errei de novo Quando eles começam a correr É difícil de pegar de sniper Esse foi o sétimo Ou o sexto Sei lá Perdi a conta agora Mas tudo bem Eu tenho problema de amnésia Gente, vocês perceberam Eu não consigo contar Até dez E guardar o número Por mais de trinta segundos Ahn Parece aí, amiguinhos Parece aí Eles estão Eles estão Eles estão procurando Outro quarto ali Agora vai vir mais caras Vamos Deitar eles Morreu Opa, agora vão começar A atirar na gente Vamos matar esse E esse E esse E esse Nossa Agora vamos matar o cara Ali embaixo Nossa, nossa Que pressão Que pressão Parar de atirar Aí, morreu Aí, mais um E errei Sei lá Se eu matei Ah, meu Deus Matei um Dois ali Três Uh, foi headshot Quatro Bugou Agora matou One shot Two kills Ha, 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 ha Matei dois Só com um tiro Vocês viram, né Se vocês não viram Volta o vídeo aí Que vocês vão ver Matei, matei, matei Ah, agora vai vir Uma galera dali Tem que tomar cuidado Matar ali Ih, errei O cara se moveu bem na hora, hein Ali, ali Ih, nossa Deu um monte agora Peraí Vamos se organizar aqui Pra não se ferrar Aqui Aqui Tem um cara ali Embaixo, velho Tem um RPG ali No telhado Deixa eu RPG não O RPR Que é o nome dos soldados Aí, inimigos Deixa eu matar os caras Ali no telhado Senão eles vão Ferrar a barca aqui Agora tem um cara ali Com uma arma gigante A gente tem que matar ele Já deitamos Morreu 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 Não morreu não Vagabundo O posto salvou Vamos Vamos ver aqui Ai, morreu, morreu O cara tem que ser muito rápido Eu não consigo narrar O que eu faço Ai, morreu Agora tem que atacar Ah não Agora tem que sair correndo O cara saiu de carro O cara que a gente tem que capturar A gente tem que pegar ele ali na rua A gente corre que nem louco aqui Quando o carro dele passar A gente metralha o carro E pega o Ombachila Então ele vai passar aqui de carro Uma tirada Vai bater o carro Agora a gente corre lá Aquele louco Misteriosamente o cara já tá no capô aqui Pronto pra ser retirado Só que o maluco aqui vai demorar meia hora Pra levar ele Então eu já vou ficar ali Numa posição mais agradável Porque vai vir um milhão de Soldados Inimigos Por aquela rua Bem aqui Bem aqui vai vir muito inimigo Se eu ficar lá perto do carro Eu vou me ferrar Então vamos começar a matar eles por aqui Já começaram a vir Então vamos matar eles Eu tô vendo umas luzes aí de tiro Não sei de onde tá vindo Mas beleza Vamos matar aqui Muita gente tá perguntando Por que eu não tô usando as armas normais Tô usando sniper Porque meu Sniper aqui no escuro É muito melhor Pra ser usado Do que arma normal Me perdoem por usar Tanto sniper aí Nessa fase Porque sniper nessa fase É muito melhor Eu acho que acabou Era pra gente vir nessa porta Mas tem que defender ainda Não sei pra que Acho que o maluco já foi Ele já foi Por que eu tenho que defender? Será que tem mais cara Viva por aqui? Ah tem um ali Uh errei Acertei? Acertei Acertei Ah tem mais um ali Ali mais um Morreu Acabou Agora vai Vambora Abre aí negão Vamos lá Uhul Vamos descer a escada aqui E agora a gente vai voltar Pra aquele shopping lá Que eu confundi o caminho No meio do vídeo Olha lá Eu confundi Aquela parte que tinha Os carros aqui A galera foi pular por cima Mas Foi aqui que eu confundi Ahn O cara tá quase morto Ele bateu o carro com tudo lá Tô com vontade de dar um tiro na cabecinha Vamos lá Tirar Não Não Os tirinhos bem perto Ele não morre se dá tiro nele Mas É um vagabundo Esse cara também Meu amigo aqui É muito besta Então Então Agora a gente vai ter que plantar umas claymore aqui Claymore é aquelas minazinhas pequenas Então elas estão aqui Vamos plantar uma aqui Vamos plantar uma aqui Se os caras chegarem até aqui Né Se eu não matar tudo antes E vamos plantar uma lá no fundo Porque eles vão vir pelo segundo andar depois Nossa Tá com uma pinta de detonado isso aqui Né Não Hoje eu não vou fazer detonado disso Relaxa Ah é Então agora é só esperar os caras virem dali Ó Eles vão começar a vir Vamos já começar a matar eles daqui mesmo Dane-se eles Morram todos Opa Estão vindo ali de baixo Matei Morreu Sei lá se morreu Ué Cadê vocês? Ih Perdi os caras Ah Deixa eu ver aqui Ah gente Não vou usar a outra arma Nem a pau Cara Eu vou usar o sniper Bem melhor Uou Agora eu tô me alvejando aqui Então cuidado A pior parte é quando eles começam a atirar muito em você Tipo Três caras ao mesmo tempo começam a atirar em você Você não consegue nem meter a cara pra fora pra mirar neles Ah Vamos ver ali Vai Vai morrer Vai morrer Acabou? Acabou Agora eles falaram aqui que os caras estão entrando pelo segundo andar Então vamos cobrir aqui o segundo andar Não deixa ele morrer né Tá bom Vamos tentar salvar ele né Esse vagabundo aí Ó Minha Claymore tá ali atrás A galera vai começar a entrar por ali Opa Agora eu tô tomando um tiro Ai 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 Puta eu fiz caca Eu fiquei olhando pra um lado e esqueci do outro É Ah gente Eu nunca vou fazer um jogo Um vídeo de FPS sem morrer É É uma porcaria Puta Pior que eu tenho que matar os caras de baixo de novo Então deixa eu plantar as Claymore aqui logo Aqui é onde os caras vão entrar Eu não podia ter vindo até aqui atrás Ai meu Deus do céu Então, olha lá, a Claymore explodiu, o cara pisou nela Mas vamos subir aqui, senão eu vou morrer Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ok, eu fiz duas vezes, caca Só duas, duas, duas linhas Estava muito bom, para ser verdade Até que eu estava indo bem demais É, acontece nas melhores famílias Então, bom, se a galera já vem por ali correndo Dane-se as Claymore Vamos jogar só uma aqui na porta do Do elevador Do escada rolante Vou plantar uma ali atrás Que os caras vêm aqui por cima depois Por isso que eu não presto para fazer detonado, gente Porque eu sempre morro Que raio de detonado que eu posso fazer aqui Os caras morrem Tem que treinar muito para fazer detonado Não é assim tão fácil Agora que os caras vão começar a vir por ali Vamos matar eles, dane-se Agora eu vou matar eles mais rápido Vem dois por ali, dois por ali E... ai, vem mais dois do outro lado Porque eles estão ali embaixo Agora eu vou passar essa parte Uou, um shot, dois kills Vocês viram? Um, deu um tiro Morreu dois Sou bom, né? Sou tão bom que consegui morrer duas vezes nessa parte É, vamos lá Oh, tem mais um ali, viu Aê, morreu Agora, vem os caras do segundo piso Será? É Então vamos esperar Agora, aquela luzinha ali Tá me irritando Tem algumas luzes que atrapalham bastante nesse sniper Você pensa que é os inimigos, mas são... Olha lá, Claymore ali plantando Você pensa que são os outros inimigos, mas são luzes Tá bom, tá bom É tipo, você viu as frases dos rádios uma vez, tá bom Mas às vezes você morre Aí você tem que ficar esperando os caras falarem tudo de novo É um saco Os checkpoints podiam ser mais inteligentes Nesse jogo Tipo, se você morre, você tem que repetir muitas coisas Às vezes enche o saco Ahn Opa Vamos tentar Não morrer agora, né Se morrer aqui de novo O pessoal vai começar a me xingar Ah, seu ruim Eu passei essa fase na faquinha Ah, problema seu É Vamos lá, Gui Aí morreu todo mundo Opa Ô, carinha Gui Eu matei? Morreu, morreu, morreu Morreu Vamos destruir a televisão ali Acho que agora a gente vai ter que trocar aqui de lugar A gente vai trocar de posição aqui Vai meus amiguinhos Vamos, 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 vamos Corre, corre Aqui Aqui tem umas armas aqui diferentes Mas vou ficar com essa aqui mesmo Ó, tudo destruído Gráficos muito bons Muito bons mesmo Vamos, 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 vamos matar os caras ali que eles vão começar a encher o nosso saco Ai, 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 não quero morrer Filho da mãe, toma essa Cadê, 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 cadê? Opa, tem um ali Hum, morreu Opa, agora eu tô tomando o tiro não sei de onde Uou, 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 uou Estão ali em cima Oh, tem mais um ali Acabou? Não Oh, quase matei os dois com o tiro Quase Se andasse mais um pouquinho dava certo Hum, 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 não quero morrer não Ai Filho da mãe Olha, tem um cara ali, vagabundo Mais um vagabundo ali Outro ali, caramba, meu Tanta gente Esses caras Esses personagens principais de FPS são verdadeiros rambos Porque eles conseguem matar 8 bilhões de inimigos num jogo só Bom, beleza Ah, agora Ele vai começar a pirar aqui o cabeção Aê, leva tiro na cabeça Bom, beleza, vai, vamos logo Agora a gente vai tirar ele aqui e vamos terminar a missão Vamos extrair ele aqui pro avião Pro helicóptero, avião Sei lá que raio é aquilo lá É um helicóptero E vamos cair fora daqui Então a gente precisa Limpar os caras aqui Pros caras passarem Opa Todo mundo Uou, o que foi isso? Ah, foi o meu amigo Ele saiu fora Ah lá, eles estão ali Eu acho que eu matei dois caras com um tiro só Sei lá Uma hora nem eu percebi Depois eu vejo Ai, meu Deus do céu Agora sai correndo Agora sai correndo Ai, ai, ai Esquece, esquece dos caras lá dentro Já vem pra cá Começa a matar os caras ali de cima Ah, essa arma aqui não tem visão noturna Não tem jeito Ah, vamos Vamos matar os caras aqui Ai, acabou a missão, gente Já Agora é só limpar os caras aqui Esperar pro final Não mandou eu ir ainda Tem mais caras vindo Uh, one shot Two kills Yay Vamos ver aqui Vamos Não vai mandar eu ir pra logo, não? Vamos logo Manda ele logo ir pra lá Go, 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 go Então eu tô indo E aí, acabamos a missão aqui Night Shift do Battlefield 3, galera Espero que vocês tenham gostado aí O modo campanha vale muito a pena É muito divertido Eu gostei bastante Bem melhor que o do Battle Bad Company 2 Ele é muito mais cinematográfico Mais divertido, assim Vale muito a pena O multiplayer pra quem gosta também Vale muito a pena E é isso aí Qualquer coisa deixa pra gente no Twitter No YouTube No site da Games Fever E até os próximos vídeos aí E até os seus comentários Até a próxima Pum, fui